Olha o Netão, seu xará lá da Sucril. Opa! Grande Neto! Tá boa imagem lá no Neto também, hein? Tá boa mesmo. Um abraço pro Neto da Sucril, valeu! O Netão tá sempre assistindo o programa Piracicaba agora, né? Sucril é essa empresa maravilhosa da cidade de Piracicaba. Orgulho de ser Piracicabana, produzindo algo maravilhoso, né? Adoçando a vida de todos. Aquele pirulito lindo é da Sucril, viu?